E se de repente, de uma hora pra outra, você começar a se enxergar assim? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, seu canal Dignidade não cabe aqui e hoje eu vim trazer mais um livro do Desafio Distopias, que foi do mês de agosto, eu tô no mês de setembro apresentando esse vídeo e sim, estamos atrasados. Vamos aceitar. Como vocês devem ter intuído pela imagem inicial do vídeo, eu vou falar hoje de Ensaio Sobre a Cegueira, um livro incrível, escrito pelo igualmente incrível José Saramago e que me deu uma ressaca literária daquelas. Mas não porque o livro tenha sido ruim, muito pelo contrário. O livro é tão bom, é tão soco no estômago, ele é tão cheio de coisas pra gente pensar que eu fiquei com a grande dificuldade de encontrar mesmo em profundidade e eu tentei, mas não tive muito sucesso nas leituras seguintes. Bom, a premissa que nós temos, a ideia básica que nós temos é essa. Um belo dia, um homem está parado num sinal de trânsito e ele fica cego. Do nada, sem aviso, sem sintoma, sem nenhum indício de que isso poderia acontecer, esse homem começa a ver tudo branco, um grande mar leitoso. E aí não se sabe como isso aconteceu, por que aconteceu, como tratar, como curar ou mesmo se há cura. Pior do que isso, uma pessoa atrás da outra vai ficando cega da mesma forma, inexplicável, instantânea e sem resposta. E aí o que torna tudo muito complicado é porque uma coisa é você ter um mundo em que algumas pessoas são cegas e que existem formas de tratamento para alguns casos de cegueira, para outros não. E essas pessoas conseguem reorganizar suas vidas de modo a levá-las adiante com a cegueira. Outra coisa é você ter um mundo em que as pessoas, uma atrás da outra, e provavelmente todas ficarão cegas, como é que elas vão se organizar nesse mundo? Quem vai ter olhos para guiá-las nesse mundo? E aí é que eu acho bacana porque Saramago traz várias frases impactantes e que a gente ouve por aí nas redes sociais, a gente lê por aí nas redes sociais, mas que elas têm um sentido muito mais profundo e que faz a gente pensar em muitas coisas. Uma das frases mais famosas desse livro é Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E eu acho que isso é um chamado muito bacana que Saramago faz, não só para a gente observar que no livro não há apenas uma cegueira, mas cegueiras de vários tipos, em vários níveis e com várias repercussões, mas também a nossa própria cegueira. Tanto a nossa cegueira diária, que faz com que a gente se comova profundamente com imigrantes sírios que estão morrendo afogados, inclusive crianças, mas que a gente não se comova com imigrantes haitianos que estão aqui e que estão sendo atingidos por balas de ar comprimido, por armas de ar comprimido, para que eles saiam correndo e abandonem o nosso país. Então, essas cegueiras cotidianas que fazem com que a gente reúna toneladas de doações para desabrigados da chuva, de estados a quilômetros de distância do nosso, mas que fazem com que a gente não enxergue o cara que está em situação de rua na nossa vizinhança. Além dessas cegueiras diárias, cotidianas e extremamente cruéis, a nossa cegueira também, quando a gente lê um livro desse, que a gente se horroriza e que parece que a gente abre os olhos naquele momento, mas depois que a gente fecha as páginas, a gente volta para a nossa vidinha, muito comum, muito confortável e muito apática, muitas vezes. Mas vamos lá para tentar continuar a falar desse livro que está sendo bastante difícil, porque além de ser um livro mobilizante, eu acabei me perdendo muitas vezes nas reflexões, porque é tanta coisa que o Saramago faz, ele mexe com a gente de uma forma tão intensa que é difícil, às vezes, organizar as ideias. Mas vou tentar. Então, vamos para o foco do desafio do mês de agosto, né? Distopias. Por que o ensaio sobre a cegueira é uma distopia? Primeiro elemento básico, né? Existe um poder, existe um elemento totalitário, ditatorial, que diz quais são as regras, como é que elas devem ser cumpridas e que ordena toda a movimentação social, econômica, política. A gente tem duas instâncias de controle pelo poder, né? A gente tem um poder mais geral, que é quando o governo diz que as pessoas que ficaram cegas têm que ser confinadas no espaço e as pessoas que tiveram contato com as pessoas cegas têm que ficar confinadas nesse mesmo espaço, só que numa ala separada, porque assim que elas ficarem cegas vão ser removidas para o espaço dos cegos. Então, o governo vai confinar as pessoas, vai estabelecer as regras e faz isso de um modo muito direto. Quando as pessoas entram no espaço do confinamento, que não por acaso é o espaço de um manicômio desativado, e essa é outra reflexão muito curiosa também, né? Porque as pessoas têm que ser confinadas no manicômio e isso puxa também para o fato de como é que elas vão sair desse manicômio, mas não vou confundir vocês mais do que eu já estou confundindo. Então, quando as pessoas são confinadas no manicômio, existe uma gravação que é repetida diariamente e que estabelece as regras. Então, como é que eles vão receber a comida, como é que eles devem se organizar naquele espaço, que eles não podem se rebelar, que eles não podem sair dali, que existe uma segurança guardando aquele lugar. E veja bem, guardando aquele lugar, não aquelas pessoas. De que eles, se se machucarem ou ficarem doentes, não vão receber ajuda médica. De que a comida é racionada e tem horários fixos e programados para serem levadas para lá. Uma série de obrigações e regras que eles não podem descumprir e que lhes é imposta de baixo para cima. Além desse poder do governo, inicialmente, outro poder se estabelece dentro do confinamento. Existem vários espaços, várias camaradas, como Saramago chama, deve ser o termo português, Portugal. Várias camaradas, onde as pessoas vão chegando. Inicialmente, é um grupo bem pequeno, que é o médico, que é o oftalmologista, que recebe o primeiro cego. A mulher do médico, que finge que está cega para ficar junto com ele e o que isso vai custar para ela. O primeiro cego. A mulher do primeiro cego. O ladrão do carro do primeiro cego. A mulher de óculos escuros. O menino. Deixa eu ver se tem mais. O assistente de farmácia. E a recepcionista do médico. Por que eu estou chamando as pessoas pelas suas funções ou características mais marcantes? Porque é assim que Saramago apresenta. Nesse livro, ninguém tem nomes. As pessoas são apresentadas dessa forma. O médico. A mulher do médico. O ladrão. O menino. A mulher de óculos escuros. Eles são apresentados por características e não por nomes. E isso não é à toa também. Porque nesse momento em que eles entram nesse confinamento a identidade de cada um vai se diluindo, vai sumindo, vai se misturando. Eles vão adquirindo e a gente vai compreendendo as identidades deles e vai reconhecendo as pessoas por seu comportamento, por suas atitudes e não pelos nomes que eles têm. Isso é muito, muito, muito interessante. Esse livro dá margem para milhares, acho que infindáveis, interpretações. E aí, eles são os primeiros ocupantes desse confinamento mas depois vão chegando mais pessoas porque as pessoas não param de ficar cegas. E aí, até o ponto que as camaradas estão todas cheias tem mais, acho que de 500 pessoas, sei lá quantas não sei precisar naquele espaço do confinamento do manicômio e aí existe um grupo que decide que vai mudar as regras daquele lugar e vai impor as suas próprias regras. E aí que entra um outro elemento também característicamente distópico que é a violência. e especificamente a violência generalizada e banalizada. Então, as cenas de horror que nós vimos neste livro são bem fortes, elas são bem pesadas elas são bastante desconfortáveis para todos, especialmente para quem é mulher. E a gente vê que isso se torna em dado momento comum até para a gente que está lendo. Então, a gente começa a ler se horrorizando muito e depois a gente entende, é o mote do livro mesmo é assim que a história vai sendo contada é cada um por si e o diabo por todos nem Deus é o diabo por todos mesmo naquela história e é assim que as coisas são. Então, a gente também começa a banalizar a violência naquela história e isso é perigosíssimo. É quase como o crime e castigo que a gente começa chocado com o pensamento de Rascol Nicole e depois a gente vai caminhando para entender que talvez a gente pudesse perdoar Rascol Nicole. Perigosíssimo e assustador. E aí, mais duas características distópicas também que nós observamos é o efeito de grupo então as pessoas individualmente agem de uma forma mas quando estão naquele grupo sofrem influência do movimento próprio da dinâmica daquele grupo e isso faz uma diferença enorme nas suas ações nos seus dilemas morais e nas decisões e comportamentos que apresentam a partir desses dilemas morais. E o grande dilema, a grande discussão o grande cabo de guerra entre bem comum e bem individual até que ponto você deve sacrificar ou pode sacrificar o bem individual pelo bem comum e até que ponto você tem que colocar tão acima o bem comum que sacrifica, pune, arrisca e degrada o bem individual. Esse livro traz isso muito forte traz discussões muito fortes e que a gente não consegue deixar de imaginar assim, e se fosse eu lá naquela situação o que é que eu iria fazer? Pela boca de qual personagem eu falaria? Como é que eu me posicionaria naquela situação? E a gente não precisa extrapolar tanto e pensar que a gente está cego num confinamento e ensai sobre a cegueira a gente pode pensar no dia a dia quais são as pequenas decisões diárias que nós tomamos às vezes sem reflexão alguma e que tem repercussões incríveis não só no outro, não só no social como no nosso sistema de valores também. Tem mais duas frases muito fortes que Saramago traz nessa história que eu queria reproduzir aqui porque resumem de forma muito clara a história que ele traz e o tipo de reflexão que a gente pode fazer. Eu falei da primeira, né? Que é se podes olhar, vê se pode ver, repara. Queria falar da segunda que é quando a aflição aperta quando o corpo se nos desmanda da dor e angústia então é que se vê o animalzinho que somos. Essa frase é extremamente emblemática ela expressa exatamente o que acontece naquele lugar. As pessoas chegam a partir de seus lugares sociais de suas ideias de sistemas de valores e crenças e quando estão naquele lugar e começam a se afundar na imundice na dor, no desamparo na solidão, no medo elas mostram quem elas são para o bem e para o mal. E a terceira frase que eu também acho magnífica é é dessa massa que nós somos feitos metade de indiferença e metade de ruindade. E eu achei essa frase muito destacável porque ao mesmo tempo que Saramago reforça o tempo todo essa ideia que nós somos feitos de metade de indiferença e metade de ruindade ao mesmo tempo que ele marca isso como uma verdade na cara da gente e que a gente sofre e dói aceitar isso ele mostra ele desconstrói esse tempo todo porque ao mesmo tempo que ele marca a ruindade e a indiferença ele traz outros exemplos de solidariedade de altruísmo de compaixão de amor pelo outro de implicação e não de indiferença mas de olhar o outro de ver o outro mesmo sem enxergar muitas vezes então eu acho bacana esse jogo que Saramago faz com o leitor o tempo todo e que é o jogo que a vida faz com a gente também de nos mostrar que o mundo é muito cruel é muito ruim muitas vezes é muito frio é seco é cortante muitas vezes mas que também ele pode ser muito caloroso ele pode ser amistoso ele pode valer a pena eu acho que na medida que esse jogo pra mim foi a parte mais genial do livro que eu comecei por isso que eu disse que a gente tem que observar as várias cegueiras não só dos personagens como as nossas também inclusive nessa leitura porque ele nos mostra uma coisa ele nos traz uma ideia aparente que é essa coisa da ruindade da indiferença mas ao mesmo tempo quando ele diz isso ele coloca nas entrelinhas outras coisas outra mensagem e aí cabe a gente separar as coisas e entender eu acho que é isso que eu poderia falar sobre o ensaio sobre a cegueira tem muitos temas muitas discussões possíveis na internet assim pulam textos artigos ensaios reflexões teses sobre o ensaio sobre a cegueira Saramago fez um texto genial eu ainda acho o texto e as interminências da morte melhor do que o ensaio sobre a cegueira talvez porque eu tenho me impactado menos porque eu já tinha visto o filme e claro que o filme tem várias diferenças em relação ao livro mas a base da história permanece mas é um livro assim é uma leitura para a vida eu estava lendo uma introdução de um livro de Clarice do espectro numa antologia de contos de Clarice e que acho que foi despeguei no Maranhão de Rosa algum autor disse que lia Clarice para a vida não para a literatura apenas e eu acho que ensaio sobre a cegueira Saramago de um modo geral é para ser lido para a vida ponto é isso e aí no final dessa leitura que como eu disse me deu uma ressaca literária enorme mas que me fez minha cabeça continuar pensando e montando vários links eu não conseguia ler nada depois e aí no facebook eu vi uma indicação da Mariana Mello sobre um filme de 2011 chamado The Tatmant que no Brasil foi traduzido como acho que Indiferença alguma coisa assim que é com Adrian Brody aquele perfeito maravilhoso e é um filme incrível é um filme que fala de um professor substituto na verdade no Brasil está como o substituto na legenda que botaram lá Indiferença desculpe é a história de um professor substituto que é o Henry que e a função dele é essa substituir professores por um tempo limitado ele não quer ser professor regular em nenhum lugar em nenhuma escola em nenhum espaço porque ele não quer se ligar às pessoas ele quer ter encontros pontuais e depois seguir a vida dele porque ele tem essa dificuldade e essa resistência a se relacionar com as pessoas e aí foi The Tatmant me tirou um pouco dessa ressaca literária um filme me tirando da ressaca literária vai entender e aí me fez procurar uma outra leitura que foi essa aqui em 1984 porque ele cita no filme e essa leitura me fez lembrar dessa que é a Vigilância Líquida de Bauman eu não vou falar agora desses livros porque eu ainda estou no comecinho de Orwell e eu ainda não li todo eu li trechos quase todo falta um pedacinho ainda de Vigilância Líquida mas eu quero fazer uma resenha discutindo esses dois elementos também a coisa da vigilância do consumismo do olhar do outro do controle e desse mundo moderno que nos parece tão livre mas ao mesmo tempo tão controlador é isso se você leu o ensaio sobre a cegueira e quiser deixar seu comentário aqui fique à vontade esse é um espaço de discussão esse não é espaço meu é um espaço nosso e é isso que dá vida ao canal muito mais do que a quantidade de views muito mais do que a quantidade de seguidores a quantidade de comentários aqui é o que faz meu coração pular tá certo? um beijo até mais tchau tchau